Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Quem você fala aqui é Kleber Falamos aqui de São Paulo, capital Venho mostrar pra vocês aqui Como funciona o slider Essa moto aqui sofreu uma queda Ela já havia sofrido uma queda antes, né? E infelizmente, num passeio aí do fim de semana Ele pegou areia na pista e sofreu outra queda Só que dessa vez estava com o slider Na queda passada foi do outro lado Amassou tanque Prejudicou bem a moto por ela não ter slider Pois ainda não havia sido fabricado o slider pra ela Certo? Aí ele colocou o slider Infelizmente sofreu essa queda Então estamos fazendo esse vídeo aqui pra vocês Verem que realmente a peça funciona Não é um enfeite, né? Esse é um slider da nova geração da Procton Ele é de rolamento e de nylon Vocês podem ver que ele deu uma comida E o material foi resistente Aqui na base dele não sofreu avarias Não entortou a ponto de danificar o bloco do motor Não pegou a carenagem Principalmente o tanque, né? Principalmente o tanque Que é o lugar que Vamos dizer assim É o serviço mais complicado Num tombo de fazer É o tanque E outra coisa, né? As tampas de motor também não foram afetadas A única coisa que afetou aqui foi o pedal do freio Que deu uma entortada E a lateral de escapamento Que não teria acontecido nada Se ele tivesse slider de roda traseira Que nós temos à disposição Aí no nosso site E agora nós vamos equipá-la Com todos os acessórios Que estão faltando Da Procton Que é o slider de balança dianteira Slider de balança traseira O micro Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Obrigado a rapaziada da Procton Que mais uma vez aí Mostrando que as peças funcionam E aí Ramon, bom dia Bom dia, galera O Ramon aqui está trabalhando com a gente Começou nessa semana O Ramon está no piloto aqui da recepção Ele é nosso consultor técnico Vamos dizer assim Certo? E é um cara que entende bastante do riscado Ele vem aí de outras oficinas Trouxe ele porque Eu conheci ele como consumidor Então ele sempre me tratou Do jeito que eu queria ser tratado E do jeito que eu quero que tratem vocês Então o Ramon está aqui com nós Beleza? Beleza, galera E uma novidade aí Que chegou com o Ramon Ele trouxe alguns contatos Estamos com a linha Motu A preços praticados aí no mercado Em qualquer loja, né? Damos alguma coisa a mais aí, né? Chegou aqui no dinheiro A gente conversa Temos facilidade Fazemos até seis vezes no cartão Então estamos com essa linha Motu aí Continuamos com o Yamalube Para diversificar um pouco E atender a todos os gostos aí Porque tem cara que gosta de Motu Não é por nada Não gosta do Yamalube Não por ser um óleo ruim nem nada Mas o cara gosta de Motu E tem o cara que gosta de Yamalube E não gosta de Motu também Então, né? Tem que ter de tudo um pouco E vamos crescer mais ainda Em questão de diversificação De peças e serviços Certo, Ramon? Certo Vamos ter relação Essas relações aí coloridas Pastilha Vamos trabalhar com algumas marcas de pastilha Sim Vamos trabalhar com algumas marcas de pastilha importadas De cerâmica De cerâmica Sinterizada Temos também agora Toda a linha da Motu Temos também o produto novo da Motu Que é o Moku Esse produto Qual é a função dele? Principalmente para as motos mil Que tem assim Aquele problema de esquentar muito Então o cliente chega hoje para a gente E fala Pô, meu moço está esquentando muito Tal Beleza Hoje a Motu fez essa solução É um produto novo no mercado, tá? Ele contém 500ml Então aqui O que vai ser feito? A gente tira 500ml De água Do líquido de arrefecimento Do radiador Do radiador E põe 500ml do Moku Certo Segundo aqui Pode baixar mais ou menos aí Até 5% da temperatura Ou seja Uma moto que está esquentando Mais ou menos uns 100 graus Vai ficar no 95 Não liga a ventoinha Até uns 90 Certo Bacana É muita coisa Temos também A parte de óleo Moto 3000 É o óleo mais conhecido Carro-chefe da Motu Temos também Que pode ser Tanto para as motos pequenas Como para as motos que antes Não esquecendo disso Ramon Que nós temos a prioridade Também de atender As motos pequenas As motos pequenas também Então ele serve Tanto para Desde o cara que tem Uma CG Até o cara que tem Uma 1000 também Esse óleo É o Por assim É o óleo mais conhecido Da Motu Temos o 5100 15W50 Ele é um óleo mineral Porém com tecnologia Sintética Entendeu? Ele não é um óleo 100% sintética Ele é um mineral Porém com tecnologia Sintética Certo Esse óleo vai atender Hoje as especificações Dos motores mais novos Então hoje você pega Uma Hornet mais nova É... Acontece É um... São tipos de motocicleta Que hoje é o que? São motores fortes Porém com pouca quantidade De óleo Correto? Então aqui Esse óleo também Ele tem Essa função Porque ele é um mineral Com tecnologia sintética Vamos supor Ah eu uso o 3000 Eu quero passar Um óleo Semisintético Tal Um pouco melhor É sem problema Sem problema Aí você vai trocar o óleo O filtro E se ele quiser voltar Depois pro 3000 Não tem problema também Certo Porque ele é um mineral Com tecnologia sintética Ele não é sintético Não é sintético Sim Porque o sintético A partir do momento Que você usa ele Você não retorna pro mineral Não, não Não porque Porque os componentes Aditivo e detergente Do óleo sintético É diferente do óleo mineral É Temos também O 7100 1040 Que ele já é um óleo 100% sintético Certo Entendeu? Então é outra É outra tecnologia Certo Então ele é um óleo 100% sintético Né? Então Uma moto que vai Eu recomendo o que? Pô A moto vai fazer uma viagem longa Às vezes não vai dar tempo Pra trocar óleo Põe um 7100 Sintético Porque a durabilidade dele é maior Maior Entendi Porém Se você tá usando mineral E quer passar pro sintético Não tem problema Agora não A troca do filtro Tem que ser feita Tem que ser feita Tem que ser feita Não, inclusive eu prego isso aqui Que toda troca de óleo Tem que trocar o filtro Porque não adianta Você não trocar o filtro Devido ao valor ser baixo Agora Tem esse aqui Que tá na minha mão Esse aqui é o 300V540 Esse óleo Ele é um óleo 100% sintético Tá? Ele é um óleo race Então Vamos supor O cara vai fazer um track day Vai andar forte Então o motor vai ser usado No extremo Então acelera e freia Acelera e freia Acelera e freia Esse é um óleo certo Correto É um óleo de arrefecimento Beleza Esse aqui pode ser usado Pra uma moto mil Uma seiscentos Uma duzentos e cinquenta Não tem problema nenhum Porém esse óleo Ele aguenta mais temperatura Entendi Entendi Um dos extremos do motor E temos também o motocou Que é o líquido de arrefecimento Específico pra motocicleta Tá? Às vezes o cara vai E põe um líquido de arrefecimento Pra carro Não é a mesma coisa Lógico Não é a mesma coisa Moto é moto Carro é carro Claro Entendeu? Aí vamos supor Principalmente pras motos Que esquentam bastante Como o R1 R6 A gente tem uma receitinha bacana Põe o motocou Junto com o motocou Com o motocou Entendi Entendeu? A moto já vai dar Vai melhorar bastante Vai melhorar bastante A caloria E pra galera que quer Pô, eu vou fazer uma viagem Eu quero ter um óleo Pra trocar em casa Não precisa levar Quatro litros de óleo Você pode levar Tem a embalagem do galãozinho Sim, a gente também tem A embalagem com galão De quatro litros Ou seja São quatro litros Desse daqui Numa embalagem só Beleza Legal Ramon Então é isso aí Vamos que vamos Procurando a melhoria Para melhor atendê-los Com a diversificação Da nossa linha Então é isso aí A Striti vai pra cirurgia De novo E provando mais uma vez Que esses equipamentos De segurança São fundamentais Para a conservação Da sua moto É nós Lembrando o que? Lembrando o que? Um decorrendo do tempo aí A gente vamos postando Mais vídeos Com novidades de peças E acessórios Para a sua motocicleta Também Independente da cilindrada A gente temos até Para a motinha pequena De baixa cilindrada Vamos colocar No caso assim Uma Titan Por exemplo Até as A Rayabusa Vamos dizer A gente aqui não tem Preconceito É nós O cliente da CG de hoje É o da CBR de amanhã Lógico Lógico E se não for também Ele vai ser bem atendido Do mesmo jeito Do mesmo jeito Então é isso aí Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Obrigado